Uma das dúvidas de muitos autores que escrevem pra mim é o que eles fazem com um monte de ideias que eles têm. Ainda bem que o pessoal tem muita imaginação, então fica cheio de ideias, de histórias. Ai, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Aí começa a escrever e de repente não acaba. Aí desenvolve um personagem, aí muda pra outro. Outro é excesso, né, excesso de ideias, excesso de histórias na cabeça, excesso de personagens, excesso de possibilidades. Na não ficção isso também acontece, mas mais na ficção. Então, a minha sugestão como editora é que você faça o seguinte. Em vez de você pensar no livro como um livro que você pode escrever, porque os seus potenciais são quase que infinitos, você pense no livro, primeiro, que você tem uma vontade imensa dentro do seu coração de escrever. A história que você realmente precisa contar. Então, quando você vai para o sentimento, o sentimento forte, você costuma diminuir, não tem tanto assim. Você já limita aí pelo conteúdo ligado ao seu coração. E a segunda coisa que também ajuda a focar melhor é você pensar em pra quem você está contando essa história. Quando você pensa num público, seja um público, sei lá, uma pessoa parecida com você, ou então, ah, eu acho que eu contaria essa história pra alguém como meu avô, ou eu contaria essa história pra alguém como a minha sobrinha, ou eu contaria essa história pra alguém como os meus colegas, não sei. Quando você pensa assim no público, você em geral pensa, essa história é muito interessante pra eles, mas essa parte não. Quando você pensa assim, pra quem eu estou contando isso? Quem eu estou tentando interessar? Quem eu estou tentando seduzir com esse meu mundo imaginário, com essas minhas aventuras, com essa fantasia ou essa ficção aqui que eu estou construindo? Esse seu público é um leitor imaginário no início, porque você ainda não mostrou pra ninguém, você não sabe, mas na sua cabeça é interessante que você pense nessa pessoa. Porque quando você pensa nessa pessoa, também há um filtro automático do que você gostaria de contar pra ela e o que não. O que você sente que interessaria pra essa pessoa e o que não interessaria. Então você já seleciona aquele monte de coisa que você gostaria, que você tenha o potencial de desenvolver, de contar, você já seleciona. Então, essas duas coisas costumam ser bons guias, ou seja, aquilo que realmente move seu coração, que cria um sentimento muito forte em você, você tem um envolvimento grande em contar aquela história, em desenvolver aquela cena, aquele personagem. E pra quem você está contando? O que aquela pessoa gostaria de ouvir? Sugestão. E pra quem você está contando? 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 E pra quem você está contando?